Mais uma vez aqui galera, estou no Drakemon pra abrir aquelas caixas Vocês sabem que eu sou o rei aqui das criação de caixas Que todas as caixas que eu crio, dá profit, dá muito lucro Eu já criei caixa de Dragon Lore, já criei caixa de Medusa Só que hoje eu quis criar aqui umas caixas de Karambits, mano Então hoje eu criei 3 caixas diferentes, uma de cada tipo de Karambit, né As 3 Karambits que eu mais gosto no jogo E velho, eu tenho certeza que essas caixas vai dar lucro, mano Eu não sei, mas eu fiz com carinha a caixa, eu espero que dê certo Lembrando galera que o Drakemon é um site de abrir caixas muito, mas muito top Velho, assim, entre você abrir caixas na Valve, no próprio CSGO e em sites como o Drakemon É muito mais, tipo, muito mais em conta no Drakemon O cara aqui, por exemplo, acabou de ganhar uma Fire Serpent, mano Sério, pra você ganhar uma Fire Serpent hoje no jogo é quase impossível, mano Sério, é impossível tomar um pouco de água porque eu tô rouco, né Mas galera, se você quiser começar e testando sua sorte Você vai entrar aqui no Drakemon, logar com a Steam Clicar aqui em Get Free Coins e colocar o meu código promocional Que é o código CACHORRO1337 Aqui vai ter uma opção pra você colocar um código promocional E aí você vai colocar o código promocional CACHORRO1337 Como é o nome do meu canal, como tá aí na tela agora Com esse código promocional, galera, você vai tá ganhando 45 centavos de graça Pra começar abrindo caixas aqui no Drakemon Por exemplo, você pode abrir essa caixa aqui Você pode abrir aquela outra caixa azulzinha Mano, são diversas caixas aí de mais ou menos nesse preço de 45 centavos É pouco, mas é uma skin de graça já pra vocês, concorda? Então usa o meu código promocional que me ajuda muito E também você vai tá podendo aí abrir uma caixa de grato Mas vamos lá, galera Antes de abrir aqui as minhas caixas Eu quero ver como tá as caixas do site Por exemplo, tem a caixa aqui que é a Pica Knives Essa caixa, pessoal, eu não posso ganhar só carambite Eu posso ganhar qualquer faca Ela custa 70 dólares É um preço bom Então, mano, vamos abrir essa caixa aqui Vamos ver se a gente pega alguma faca bacana É uma caixa da hora Vamos ver o que eu vou ganhar aqui, velho Ah, eu vim uma GUT Não foi muito bom não, mano Não foi nada bom, nada bom Uma GUT de 46 dólares, velho Eu vou vender e vou abrir mais uma vez, velho Vou abrir mais uma vez Tem outras caixas também aí no site Que, no caso, são caixas aqui que vai vir agora Uma Falcon, um overmasked, não, não Tem outra caixa também que é essa Bloodmon Também é outra caixa de faca no site No site tem duas caixas que vem só a faca Então vamos abrir agora aqui uma dessa Bloodmon Porque ela é uma faca um pouco mais cara, né 100 dólares, mano 100 dólares é caro pra caramba E vai vir uma... Caraca, mano Quase veio uma Bayonetta, velho Quase Veio uma FateFact Union de 93 dólares Quase pagou o preço da caixa, né Acho que valeu a pena, mano É, abrindo essa caixa aqui A gente não teve profite nenhum A gente acabou perdendo 50 dólares Mas, velho, vamos pro que interessa Vamos pras minhas caixas Como eu disse, nesse vídeo Eu quero ganhar carambite, mano Então eu criei aqui algumas caixinhas Essa daqui, primeiramente É a K-Lore Easy É uma caixa pra eu ganhar carambite lore, velho A caixa custa 200 dólares Porém, se vir uma carambite lore Eu vou tá ganhando, acho que mais ou menos 600 dólares Ou seja, é um profite muito mais, muito alto Vamos começar abrindo só uma, velho Só uma Vamos torcer aqui pra vir uma carambite lore Pra começar daquele jeito insano, mano Ó, carambite lore Putz Passou perto, hein Olha o que é antigão, mano Gosto 9 centavos, velho Vamos abrir mais uma vez, velho Vamos abrir mais uma vez Eu tô confiante que vai vir uma carambite lore Tipo, a chance de vir carambite lore É maior do que tudo isso daqui Só que não é uma diferença tão grande Então Baixa na porta, sabia? Você baixa na porta Mano, de novo eu perdi, velho Eu vou fazer loucura Agora eu vou abrir duas dessas Tem que vir pelo menos uma carambite lore, velho Se vir uma carambite lore A gente tá no lucro e não vem nenhuma, mano Nenhuma Caraca, velho Sério, que complicado, hein, mano Vou abrir só mais uma Se não vir agora Tô nem aí, mano Aí eu vou pra outra já Porque eu não posso ficar Tentando só gastar todo o meu dinheiro Do céu Vamos lá, galera Tem essa caixa aqui Que é pra vir a carambite Gama Doppler, velho Essa carambite gama Doppler Ela vale aí em torno dos 700 Ou 600 dólares também Mas vale bastante Então eu vou tentar abrir aqui Essa caixa Não é possível que eu não vá sair Com nenhuma carambite, né, mano Aí tenta ter brincadeira com a minha cara Nenhuma carambite Caraca, mano Que que é isso? Mano, eu tô muito azarento, cara Eu tô muito azarento Vou abrir mais uma, né Pra ver se eu consigo ganhar Pelo menos uma Tá foda, velho Caraca Vamos lá, mano Agora eu vou tentar abrir essa daqui Que é Ou vai vir uma carambite fade Ou vai vir uma carambite marble fade Eu não sei por que tá vindo Porque As chances aqui Por exemplo Essas duas aqui Tem cada uma somando 30% Não, vai 26% E essas armas aqui Cada 25% Ou seja A chance maior Mas que seja uma diferença mínima, né É das carambites, velho Vamos tentar abrir aqui Deixa eu dar F5 Pra atualizar ali o meu dinheiro Eu vou abrir tudo, mano Eu vou abrir tudo Porque senão Mano Eu gastei meu dinheiro Praticamente, velho Gastei meu dinheiro Ó, não vem nenhuma, mano O que eu tô fazendo, mano? O que que eu tô fazendo, cara? Eu não tenho dinheiro pra nada agora Sério, nada Já que eu não consegui carambite, galera Eu vou tentar aqui Essa caixa aqui É a M9 Doppler Easy Que é uma caixa pra ganhar M9 baile, tá, né? Eu não ganhei carambite Mas vamos tentar a M9 Vou abrir só uma aqui Porque se eu ganhar Vai dar pra ir pra caixa de carambite É um bom investimento, né? Só que não vem, mano O que que tá acontecendo comigo? Eu não sei o que tá acontecendo comigo, cara Sério Eu tenho 70 dólares Ou seja Eu tinha 2 mil dólares E não saí com nada, mano Não saí com nada Eu vou abrir aqui Pra finalizar o vídeo Uma pica knives E vamos torcer pra mim Alguma coisa boa, né, velho? Não sei, ó Até travou o site aqui, mano O que que vai vir agora? Vai Ah, mano Não tá de brincadeira com a minha cara, velho Tá de brincadeira com a minha cara, mano Pra zerar o meu dinheiro Tenho 1 dólar e 50 centavos Eu vou abrir aqui uma Eaglemon, cara Uma Eaglemon Não sei o que que isso daqui é, mano O que que isso daqui vale Vamos tentar aqui a Eaglemon Caraca Parabéns, cachorro Você não ganha nada Você perdeu mais de 6 mil reais, mano Você perdeu mais de 6 mil reais Parabéns, cachorro 367, seu gênio Galera, não abrem as minhas caixas As minhas caixas São uma merda Eu nem vou deixar o link Que tá na descrição Porque, sinceramente Não vale a pena Mas é isso aí, galera Mano Na próxima vez Eu vou tentar Fazer uma outra caixa Um pouco mais eficiente Porque essas não Não valeu Só fez eu falir Perdi Perdi 6 mil reais Mas ok Enfim, galera Eu espero que vocês deixem o like Nesse vídeo Mano, o like de vocês É muito mais muito importante Então deixa o like Os meus vídeos de CS Pegam bastante views Só que, tipo Os likes Muito pouco, mano Então, mano Por favor Deixa o like Não deixa de deixar o like E também de passar aqui no canal Todos os dias Às 18 horas Porque atendo vídeo Todos os dias Na verdade Eu deixei uns dias aí Sem vídeo Mas eu vou voltar, né Enfim Mas, assim Passe aqui Porque eu vou voltar A postar vídeo todo dia Pra facilitar a sua vida Se inscreva no canal E ative o sininho Porque aí o próprio YouTube Vai informar pra você Quando eu tô postando vídeo E também me siga Nas redes sociais, galera Que é ArrobaCachorro1337 Twitter UnderlineRiaMoreira Instagram E essas duas Só tá ótimo Mas eu espero que vocês tenham gostado Da minha falência, né Não consegui fazer nada Nesse vídeo Só perdi dinheiro E fazer o que, né, galera Um abraço Para cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou!